Tudo o que tem hoje, tudo, é de outra pessoa? Mentalize aí a pessoa. Mentalize a pessoa agora. Fala que tem tudo, do bom e do melhor. Tudo o que essa pessoa tem hoje é de outra pessoa? Tudo bem, meus amores? Linda Maria, carta Zetaro. Só que a sua energia é no meu contato particular. Perguntas, consultas, trabalho, entre contato, tá? Eu trabalho 100% WhatsApp, meus amores. Tudo, vida amorosa, tudo o que essa pessoa tem hoje. Pode ser vida em geral também, um amigo, uma amiga. Mentalize essa pessoa agora. Santa Sara de Cali vai falar pra você agora se tudo o que essa pessoa tem é de outra pessoa. É de outra pessoa. Essa pessoa, pra não ficar por baixo... Essa pessoa, pra não ficar por baixo... Kom... Tchau. A CIDADE NO BRASIL